Top 5 Brasileira Certo, certo aí, atenção Atenção Quietinhos, atenção Quietinhos, porque é o seguinte A posição número 5 Do Top 5 Tem a ver com esta barbaridade Que acontece Tem a ver Com os bastidores deste programa Com essa malucada Com este uso de substâncias Ilícitas Que não é aqui neste programa Neste programa não acontece Só bate punheta É a da quinta Posição Olha lá Na quinta Posição O médico Fala sobre o efeito Das drogas Olha isso Um alerta para o seu público As drogas As drogas lícitas Como o álcool A nicotina Levam a queda de cabelo E os anabolizantes Que devem ser sempre receitados pelo médico Esse pessoal que gosta de ficar sarado Corre risco de vida E de ficar careca E as drogas ilícitas Como a maconha O crack A cocaína Cuidado Porque além de morrer Você pode morrer careca Uau Olha isso Tem nada a ver Morrer tudo bem Morrer tudo bem Vai ficar careca? Não tem nada a ver Essa teoria Não tem nada a ver Todos os maconheiros que eu conheço São cabeludos Tudo cabeludo Tudo com os dreadlocks É Tudo cabeludo Os maconheiros que eu conheço São todos cabeludos É Até caiu o cabelo E aí fica ó E atenção E atenção Na quarta posição Um grande companheiro nosso Que a gente ama muito Que faz um programa muito bem feitinho Lá na TV Globo Luciano Rung Luciano Rung Ele veio Ele veio parar na quarta posição Ele é muito fofo Ele é muito querido E muito marigudo E muito marigudo Vejam vocês Luciano Aprendendo a desfilar Com um profissional Quarta posição Vai Como é que vai ser agora Essa parte da bandeira do Botafone Deixa eu botar em você Não, não, não 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 Cruda pra fechar Cruda pra fechar Ah, tu tipo peladinha Ah, entendi Abre Botafogo Rebola Rebola Isso Vira de costas A batera é mudinha Vamos Vem, botafogo E olha Agora sim Olha que diferença Olha que diferença David Junior É daqui baixo Faz o charme Mando um beijo Samba de bosta Para David Junior Aê 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 Luciano O Luciano Sambando Parece o Maluf Sambando Já viu o Maluf Sambando Não Parece que engoliu um cabide Você toma cuidado Pessoal E quer economizar Ajuda ousada Que vai fazer Despedida de solteiro Liga pra gente E fala só Tenho 15 real Olha o que aparece Um tiozinho abraçado Na bandeira do Botafogo O David Junior David Junior Terceira posição O programa Saia Justa O que é o programa Saia Justa Marco Lu Que é o pessoal que não vê a TV a cabo É um programa com mulheres Mulheres falando sobre várias coisas Mulheres inteligentíssimas Mulheres ser elétricas Falando merda Que fala tudo ao mesmo tempo Elas falam tudo ao mesmo tempo Entende Elas são mulheres muito elegantes A gente fala merda Mas a gente assume Elas falam merda E acho que são inteligentes Não, é um programa que eu diria assim Um pouco cabeça Demais Mas Com mulheres muito desejadas Elas são Mulheres bacanas Muito legais Que é o seguinte Por que elas vieram parar aqui na posição? A minha Porque fizeram falaram merda Não, não, não Maitê Proença Traz uma nova teoria Tá? Uma nova teoria Um super fundamento Que as mulheres Estão passando a ficar muito agressivas E vão Vorazmente Eu não preciso nem explicar Porque ela explica Quer ver? É, sério Terceira posição Uma IT Proença Não sai a justa Olha Essa voracidade com que as mulheres Se jogam nos homens agora Sem deixar com que eles tenham escolha Porque o homem A mulher se joga em cima dele É uma maneira feminina de fazer E de estuprar É uma maneira feminina de estuprar de volta Agora vocês vão ver o troco aqui E ele tem que O mesmo negócio tem que subir Porque afinal de contas Senão eu não sou homem Né? E ele Como é que ele faz? Como é que ele reage? Ele não quer Mas ele vai ter que comer E é uma forma de estupro, né? Nossa É forte É uma forma de estupro Ao contrário Ela fala Nossa É uma coisa assim Não Ela fala assim Ele vai ter que comer Você entendeu? Tá, é o seguinte É o seguinte Depois da mulher melão Depois da mulher melancia Agora tem a famosa modalidade Mulher brócolis Mulher brócolis Você não quer Mas tem que comer É verdade É verdade Muito bom Muito obrigado Muito bom Muito obrigado Muito bom Aliás, o Marco Luque Podia estar lá no Saia Justa Que ele explicava as coisas Muito mais resumidamente Mais claro Do que aquelas minhas Perfeitamente Agora, atenção Para a segunda posição Programa do Jô Hoje a gente tem um top 5 Estrelado Olha, tem muita estrela Programa do Jô Recebe uma convidada Que fala de um brinquedinho Para as mulheres Ui, ui, ui Diferente Ui, ui Zen No restaurante Não, esse negócio Ih, eu tô sem calcinha Ah, isso dá um bom barato Dá Tá vendo? Tô sem ver E tem uma calcinha vibratória também Que é ótima Que já entra na categoria Dos brinquedinhos Dos brinquedos Aquela festa antipática Que você vai com o marido Aquele negócio de empresa Então fica o diretor E isso aqui Você dá o controle remoto Para ele Sem fio E você vai com a calcinha De brinquedo Aquela tal Aí ele Tu Você Uuu Rapaz Ai Calcinha vibratória Vejam bem Calcinha vibratória Com controle remoto Que toca Sem fio Que toca na paçoquinha Ui Entendeu? A que ponto chegou a tecnologia? As pessoas inventam E eu vou dizer que eu experimento essas coisas Comprei uma calcinha dessa Você tá brincando Verdade Você comprou essa calcinha Com controle remoto? Sensualidade pura Como que foi? Minha mulher botou a calcinha Foi pra sala Eu fui pro quarto Quando eu toquei no controle remoto Foi a loucura Ficava Ela lá na sala Mas foi rápido Assim Você tocou Ela já Eu toquei Deu interferência na TV Tirou da novela Eu quero o Zé Baier Eu quero o Zé Baier Zé Baier de volta É o seguinte Atenção Você não ria alto Você atrapalha o programa Atenção Primeiríssimo lugar do Top 5 Olha O momento antológico da TV brasileira Existe um programa Você pode não saber Existe um programa chamado Nada Além da Verdade Apresentado pelo grande ator Ratinho O Ratinho O Marlon Brando da TV brasileira Apresenta hoje um programa chamado Nada Além da Verdade Nada Além Não preciso dizer nada Olha porque que o cara chegou no primeiro lugar Vai É a décima aqui da pergunta Pode ir Você já se masturbou em seu local de trabalho? Computador tá lá Se você não for sincera O computador pega Se for sincera Você ganha 20 mil reais 20 mil reais? 20 mil reais Sim Você já se masturbou no seu lugar de trabalho? Por 20 mil reais? Tá, é ao vivo esse programa Quem nunca se masturbou no local de trabalho? Olha a mãozinha baixa Quem? Quem foi? Quem não se masturbou? Todo mundo já se masturbou Quem? Quem não se masturbou? Todo mundo se masturbou no local de trabalho? No local de trabalho? No local de trabalho Você já se masturbou? Não, não sei Vou ver no meu roteiro aqui Eu não Vai lá comigo agora Olha, eu apoio Quem se masturba no local de trabalho? Como o Dadá Maravilha Eu acho que tá certo Apoia Mesmo se for o seu dentista Marcelo Tassi Responda Dentista do Marcelo Tassi O meu dentista não Você O meu dentista é melhor não Aí depois ele dá fatas Engole o gosmo Vai, palhado Atenção